Fase se atrapalha ali o Madson, Daniel amora outra vez. Tabelinha com o Madson, levou pra grande área, Madson olhou pra trás, pode pintar o chute! GOOOOOOOL! João Paulo! É pro ABC! Faz a festa o torcedor do ABC aqui no Frasqueirão! Na bela jogada do Madson! João Paulo acabou de entrar no jogo, olha aí o Madson, levantou a cabeça, um passe consciente, chegou pra finalizar João Paulo, pra fazer o primeiro do jogo aqui no Frasqueirão! ABC 1, Paraná 0! Olha o gol do João Paulo, Chiquinho! Golaço, o João Paulo tentou muito bem, dando mais velocidade à equipe do ABC, mas vale salientar a grande participação do Madson, Rodrigo, foi muito bem na jogada, como você bem falou, levantou a cabeça, deu o passe, dando a vantagem pra equipe do ABC. Edson cita! Carlinhos! Tá valendo! Vai lá, João Paulo, coloca a velocidade pra cima do Chiquinho, João Paulo na marcação, ali na jogada individual, João Paulo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do ABC! Outra vez dele, é de João Paulo, que entrou pra incendiar o jogo, e pra levantar a galera do ABC aqui no Frasqueirão! A comemoração foi solitária ali do Gilvan, jogada individual, tropeçou o Chiquinho! E com categoria João Paulo, escolheu o canto, tocou no lado direito do goleiro Marcos, pra fazer o segundo do jogo, o segundo do ABC, que agora vence por 2 a 0, Chiquinho! Gol, golaço do João Paulo, Rodrigo, levantou a cabeça em velocidade, só tirou de chapa, o jogador que mudou o jogo, como é importante uma mudança, né? Percebeu isso o Roberto Fonseca, e com essa mudança a equipe ganhou velocidade e qualidade com esse jogador. Edson cita, esperou ali o Paulinho, outra bola na área, agora o desvio, Gilvan defendeu, ainda da Hilton! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Paraná! Na característica dele, brigador, a da Hilton, diminui o placar! Agora ABC 2, Paraná 1, tá aí a jogada, o cruzamento do Paulinho! Estava na frente não a da Hilton, hein? Chegou ali, bateu pro gol! Impedido! E foi lá, pra finalizar, a da Hilton! No cruzamento do Paulinho, 2 a 1, agora tive a impressão de estar bem adiantado ali o da Hilton! Também achei, se beneficiou pelo... Pelo posicionamento irregular, Rodrigo! Comemora da Hilton, diminui o placar! 2 a 1 e 3 Obrigado.